Música Mesmo assim eu posso querer no perdão Ao ouvir tua voz a dizer Vinde a mim, eu nunca mudei Como um pai eu sempre estou a te esperar Dos teus erros não me lembro Teus pecados perdoei Filho, creia em mim Pois me entreguei por ti Hoje eu tenho o fim de ver, Senhor E pegar tudo o que eu sou Oh, 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 oh Dá-me um novo e puro coração Quer dizer que ela se vim Pensa aí Posso confiar que me fez Ao ouvir tua voz a dizer Vinde a mim, eu nunca mudei Como um pai eu sempre estou a te esperar Dos teus erros não me lembro Teus pecados perdoei Filho, creia em mim Pois me entreguei por ti E mesmo quando eu escolher Minha falta de ti Eu clamo, Senhor Ajuda-me a ouvir tua voz Vinde a mim, eu nunca mudei Como um pai eu sempre estou a te esperar Vinde a mim, eu nunca mudei Como um pai eu sempre estou a te esperar Teus pecados perdoei Filho, creia em mim Pois me entreguei por ti Vinde a mim, eu nunca mudei Como um pai eu sempre estou a te esperar Teus pecados perdoei Filho, creia em mim Pois me entreguei por ti Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim